Localizei 868 dossiers de recortes de imprensa, de 1928 a 1988, e pensámos, como se comemoravam este ano, os 50 anos, do 25 de Abril, fazer o levantamento das notícias de 1974 a 1975, apanhando o período anterior à Revolução e depois o pós-Revolução até chegar a 1975. Conseguimos localizar até perto de 80 cartoons de jornais portugueses, estrangeiros, norte-americanos, ingleses, franceses e também de dois cartoons de jornais angolanos. Fizemos uma seleção de 25 cartoons, que é o 25 de Abril, para apresentar aqui no departamento, neste corredor do primeiro piso. Pode parecer estranho que um departamento de Ciências da Vida tenha uma exposição com cartoons, mas uma vez que o departamento de Ciências da Vida salvaguarda o arquivo da Diamanga e foi onde nós colhemos esta informação, achámos que faz sentido, porque é património desta casa e que faz sentido, até porque há os cursos de Entropologia, que têm Entropologia Cultural e, portanto, também poderia ser um estímulo para os alunos a compreender melhor este momento do nosso país. E, portanto, achámos que fazia sentido ser aqui no departamento e não no outro local.